Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje é o sétimo dia da nossa setena, é o sétimo e último dia, né? Então vamos rezar com muita fé, muito amor, muita devoção em nossos corações. Então, vem comigo! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos ouvintes, hoje os sinos soam alegres porque é o último dia da setena da Rainha e Mensageira da Paz. É dia sete, é o dia da Senhora Rainha e Mensageira da Paz, dia que ela prometeu derramar graças e bênçãos especiais sobre todos aqueles que fizessem sua setena com amor. Portanto, comecemos o nosso último dia com alegria, abrindo ao Senhor e a nossa mãe, o nosso coração, cantando. Amém. 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 Virgem do silêncio, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, abrimos caminho. Amém. 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 E a conservas, Senhora do futuro, abrindo os caminhos, silêncio de quem dialoga, silêncio de quem acolhe, silêncio de quem vive em comunhão. Virgem do silêncio, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, abrindo os caminhos, silêncio de quem reza, silêncio de quem está em paz, silêncio de quem é o Espírito. Virgem do silêncio, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, abrindo os caminhos, silêncio de quem é pobre. Silêncio de quem é simples, silêncio de quem ama agradecer. Virgem do silêncio, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, abrindo os caminhos. Virgem do silêncio, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, abrindo os caminhos. Virgem do silêncio, que escutas a palavra e a conservas, Senhora do futuro, abrindo os caminhos. Virgem do silêncio, abrindo os caminhos. Virgem do silêncio, abrindo os caminhos. Amém. 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 Primeiro mistério, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. de Maria Santíssima nas aparições de Jacareí, no dia 7 de fevereiro de 2015, vigésimo quarto aniversário das aparições de Jacareí. Meus filhos, hoje, quando comemorais o aniversário das minhas aparições aqui, ao meu filhinho Marcos Dabeu, o meu filho predileto, o mais obediente e dedicado dos meus servos, eu venho do céu para dizer-vos, apareci aqui em Jacareí, como rainha e mensageira da paz, para vos trazer a paz e levar a humanidade inteira, dilacerada pelas guerras, pelo pecado e pela discórdia, a salvação, que somente em Deus podeis encontrar. Eu sou a rainha e mensageira da paz, tenho a missão de dar a paz ao vosso coração, mas não posso dar a paz a um coração dominado pelo pecado, renunciai a ele e abri o vosso coração à graça de Deus e a mim, de modo que eu possa encher o vosso coração com esta paz, até fazê-la transbordar sobre o mundo inteiro como um rio de vida. Querida Mãezinha do Céu, muito obrigado por essa mensagem que a Senhora nos deu e que nos mostra o quanto é grande o amor da Senhora por nós. Há 24 anos a Senhora vem do Céu para nos chamar a conversão, a salvação, para lutar pela nossa salvação, aparecendo aqui e enviando ao mundo inteiro mensagens cheias de amor através de mim. Obrigado, querida Mãe. Obrigado por tanto amor, por tanto carinho, por tanta bondade do coração da Senhora para conosco. Dá-nos a graça de renunciar ao pecado, que é o que estraga o plano de Deus na nossa vida, o plano da Senhora e estraga toda a paz, toda a felicidade que Ele criou para nós. Dá-nos, Mãezinha do Céu, a vossa chama de amor, para que nós tenhamos a força interior para renunciar a todo pecado e assim abrir o nosso coração à graça de Deus, para que ela encha tanto o nosso coração e a nossa alma até transbordar para o mundo inteiro. Querida Mãezinha, Rainha e Mensageira da Paz, muito obrigado pelos 24 anos de amor e bondade da Senhora manifestados a nós nas vossas aparições em Jacareira. Ó Maria, Rainha e Mensageira da Paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Livrai-nos do fogo do inferno, livrai-nos do fogo do inferno, levai a Deus por nós. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Eu sou a Rainha e Mensageira da Paz e vim trazer a paz às famílias, à igreja, ao mundo inteiro. Vim trazer a paz aos corações. Infelizmente, não fui aceitada por muitos. Por isso, as famílias não têm paz, a igreja não tem paz e conhece a hora da sua maior apostasia, da perda dos fiéis, do abandono por parte de muitos, dos escândalos e pecados, chegando mesmo quase a fechar as suas portas em muitos lugares. Se a igreja tivesse aceitado a minha mensagem de La Salete, de Lourdes, de Fátima, de todas as minhas aparições até chegar aqui, e especialmente as mensagens que dou aqui, não se poderiam construir igrejas suficientes no mundo para tantos convertidos, para tantos filhos meus que quereriam dar as suas vidas a Deus. A luta é grande, a batalha é árdua. Temos ainda um longo caminho a percorrer para conseguir a conversão de toda a humanidade e levá-la a Deus. Por isso, eu vos peço que façais os grupos de oração por toda a parte, rezando o meu rosário, levando as minhas mensagens e apresentando aos meus filhos a vida dos santos e as minhas aparições que o meu filhinho Marcos fez para vós em seus filmes. Verdadeira graça, tesouro e regalo maravilhoso do meu coração imaculado, feito a toda a humanidade, pelas mãos dele, pelo coração dele, que é a ponte entre vós e eu. Querida Mãezinha do Céu, muito obrigado por essa mensagem que a Senhora nos deu, mostrando-nos quanto é grande o amor do coração da Senhora por nós nas aparições de Jacarei, onde a Senhora nos deu os filmes das vossas aparições da vida dos santos, os rosários meditados e todas as horas de oração, onde a Senhora nos deu tantas mensagens e graças do vosso amor. Obrigado Mãezinha. E pedimos perdão por tantos que têm o coração duro e que não querem aceitar todos esses tesouros, todas essas graças, regalos, presentes de amor do vosso coração imaculado, dados com tanta bondade para nós. Obrigado Mãe querida, obrigado por nos ter favorecido tanto. E pedimos perdão por todos os vossos filhos ingratos que desprezam as mensagens da Senhora, que desprezam vossas imagens, vossos escapulários, vossas medalhas, que desprezam o vosso santuário, que desprezam os vossos filmes, que desprezam as vossas orações gravadas, os rosários, as horas santas. Enfim, tantos tesouros maravilhosos, tanto bem que a Senhora deu para salvar as nossas almas. Perdão por tanta ingratidão Mãezinha. Queremos oferecer agora a nossa vida para viver continuamente rezando, louvando a Senhora, trabalhando para tornar tudo isso conhecido de todos. E assim, consolar e desagravar o coração da Senhora, por tantos que o machucam com a sua dureza, com a sua dureza de coração, com a sua desobediência às vossas mensagens, com a sua falta de amor à Senhora. Oh Maria, Rainha e Mensageira da Paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Agora, no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Livrai-nos das guerras, da maldade e da violência. E dai-nos da paz, nossa Senhora, nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz, rogai por nós. E dai-nos a paz. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora em oração no Senado. Eu sou a Rainha e Mensageira da Paz, e quero hoje dar-vos, meus filhos, o dom divino da paz. Aceitai-o, aceitai-o em vosso coração. Difundi-o, transmiti-o pela palavra, pela oração, pelo vosso exemplo. Levando a todos os meus filhos, a todos os caminhos. Minha paz, meu amor, minha misericórdia materna. A fim de que todos os meus filhos me conheçam, me amem, e por meio de mim conheçam e amem o Senhor. Eu sou a Rainha e Mensageira da Paz, e vim do céu para dizer-vos que o tempo que o Senhor deu para que a humanidade volte a Ele está no fim. Vós deveis agora reformar a vossa vida, reformar a vossa alma, reformar a vossa oração, o vosso espírito de sacrifício, reformar a vossa família, empreendendo uma sincera conversão. Um pouco a cada dia, um passo de cada vez, mas sempre, de modo que todos os dias eu possa aproximar-vos mais de Deus e preparar-vos melhor, mais profundamente, para a vinda do meu Filho Jesus, que já está às portas. Querida Mãezinha do Céu, dai-nos a vossa chama de amor, para que a cada dia vos amemos mais, e amemos mais a Jesus, para que quando Ele voltar na glória, nos encontre verdadeiramente preparados, puros e santificados para Ele. Dai-nos a vossa chama de amor, para que a cada dia mais levemos as vossas mensagens, a todas as almas, a todas as pessoas, a todos os caminhos, a todos os nossos irmãos. E assim, querida Mãezinha do Céu, o mundo se transforme de um pântano de pecado num jardim de santidade. Dai-nos, Mãezinha do Céu, vossa chama de amor, para que cada dia mais desprezemos a nossa vontade, e façamos a da Senhora, trabalhando sem cessar, para preparar o mundo para a vinda do vosso Filho Jesus, e o triunfo do vosso coração. Ó Maria, Rainha e Mensageira da Paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Livrai-nos das guerras, da maldade e da violência, e dai-nos a paz. Nossa Senhora, Rainha e Mensageira da Paz, rogai por nós, e dai-nos a paz. Quarto Mistério A Assunção de Nossa Senhora em Corpo e Alma ao Céu As minhas aparições aqui são um sinal profético para toda a humanidade. O profeta do Apocalipse me viu nas minhas aparições em Jacareí, falando ao mundo. E a Ele, o meu Filho Jesus, revelou na última ceia, que eu apareceria aqui ao meu Filhinho Marcos, e que através deste meu Filho prediletíssimo, levaria muitas almas à oração, à conversão, à salvação. Sim, minhas aparições aqui já estavam desde toda a eternidade no pensamento do Senhor, no coração do Senhor. E venham aqui, portanto, realizar a última parte do plano divino de Deus, que culminará com seu maior triunfo e o meu, sobre todas as forças do mal. Por isso, ajudai-me, trabalhai comigo, rezai mais. Aqueles que rezam duas horas por dia, rezem três como eu pedi, e os que rezam três, que rezem quatro agora, que é chegada a hora mais dura e reinida da batalha. Sim, meus filhos, essa batalha, essa batalha reinida, culminará com a minha maior vitória sobre Satanás. Vós deveis assegurar a vossa vitória completa comigo, dando-me hoje o vosso sim, e caminhando comigo pela estrada, que ao longo de todos esses anos, eu vos ensinei e vos mostrei aqui. Querida Mãezinha do Céu, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa, onde a Senhora nos revelou coisas incríveis, que Nosso Senhor, na última ceia, revelou a São João as aparições de Jacareí, que a Senhora apareceria aqui, dois mil anos depois, para terminar a grande obra da redenção, começada por Ele, que terminará com a sua volta na glória. Obrigado por nos ter revelado que o apóstolo do Apocalipse, São João, viu a vossa aparição aqui em Jacareí. Sois a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, que com os braços abertos, nos convida a lutar com a Senhora, pela vitória do bem sobre as forças do mal. Dá-nos, Mãezinha do Céu, a vossa chama de amor, para que cada dia rezemos mais, para que cada dia ajudemos mais a Senhora, nos planos de salvação da humanidade que a Senhora tem, que cada dia mais divulguemos vossas mensagens, medalhas, escapulários, rosários meditados, setenas, horas de oração, vossos filmes, enfim, tudo, tudo que a Senhora nos deu no santuário das aparições de Jacareí. Dá-nos a vossa chama de amor, para que cada dia mais rezemos com o coração, não uma oração mecânica, seca, fria e tíbia, mas uma oração fervorosa, ardente, profunda, viva, que nos leve cada vez mais para Deus, para a união com Deus, para a união com a Senhora, para a santidade, deixando verdadeiramente o Espírito Santo agir poderosamente em nós, para converter e salvar as almas do mundo inteiro. Querida Mãezinha do Céu, dá-nos a vossa chama de amor, para que com ela, nós verdadeiramente triunfemos de todo o mal e derrotemos Satanás, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Ó Maria, Rainha e Mensageira da Paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, rogai a Deus por nós. Rainha e Mensageira da Paz, Rogai a Deus por nós Rainha e mensageira da paz Rogai a Deus por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Livrai-nos das guerras Da maldade e da violência E dai-nos a paz Nossa Senhora Rainha e mensageira da paz Rogai por nós E dai-nos a paz Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora Como a Rainha do Céu e da Terra Eu sou a Rainha e mensageira da paz E vim para dizer-vos que só no amor de Deus O homem pode encontrar a saciedade para a fome e sede de amor da sua alma Só em Deus O homem pode encontrar o verdadeiro sentido da vida Que lhe dá felicidade, que lhe dá paz e alegria As minhas aparições aqui são a maior graça A graça estrondosa do meu coração imaculado São a última tábua de salvação Que Deus vos oferece Não a jogueis fora Ou então perecereis Dai-me o vosso sim Dai-me o vosso coração, meus filhos E hoje mesmo mudarei completamente a vossa vida E a transformarei Numa vida radiante de graça Beleza e santidade Como fiz com o meu filhinho Benedito E com tantos santos que me deram o seu sim E tal como eu sou o sol radiante Da vida do meu filhinho Marcos Há vinte e quatro anos Conduzindo-o na luz da graça do Senhor Eu também serei o vosso sol Que vos levará pelo caminho da salvação Do amor, da graça e da santidade A todos hoje abençoo Mais uma vez com o amor De Fátima, de Lourdes, de Guadalupe De Quito e de Jacareí Derramo agora sobre todos os meus filhos Que trazem a medalha da paz no pescoço A todos os que fazem a minha hora da paz Todos os dias Rezam o meu rosário meditado Fazem os grupos de oração E são filhos verdadeiramente obedientes a mim A minha graça A minha bênção especial Que permanecerá convosco Até o fim das vossas vidas E que podereis transmitir aos outros E também Concedo aos meus filhos obedientes agora A indulgência do Senhor Amém 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 mundo inteiro. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Livrai-nos das guerras, da maldade e da violência e dai-nos a paz. Nossa Senhora Rainha e mensageira da paz, rogai por nós e dai-nos a paz. Pelas vossas lágrimas de dor, ó Mãe, livrai o mundo das guerras e das forças infernais. Pelas vossas lágrimas de dor, ó Mãe, livrai o mundo das guerras e das forças infernais. Pelas vossas lágrimas de dor, ó Mãe, livrai o mundo das guerras e das forças infernais. Ó Maria, Rainha e mensageira da paz, nós vos suplicamos, trazei a paz ao mundo inteiro. Paz na igreja, paz nas famílias, paz nos corações, paz no mundo inteiro. Que todos nós sejamos como vós, mensageiros e instrumentos da paz. Que o Espírito Santo, o Santificador, venha com o dom da paz pela porta do vosso coração imaculado. Que a paz do vosso coração imaculado, ó Maria, destrua as forças do inferno. Ó Jesus, Príncipe e Senhor da paz, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou todo vosso, ó minha boa e comparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Oração de imposição espiritual do estabulário cinza da paz sobre os pecadores e o mundo inteiro. Ó Maria Santíssima, em vossas aparições em Jacareí, revelastes o escapulário da paz para que fosse imposto sobre as almas e o mundo todo como sinal de paz e meio para alcançá-la. Queremos agora, em obediência a vossa palavra, impô-lo sobre o mundo inteiro. Em nome de Jesus, de Maria, Rainha e Mensageira da Paz e de São José, impomos espiritualmente o escapulário cinza em todos os pecadores do mundo inteiro. Impomos também sobre todas as cidades e nações necessitadas da paz divina. Deve ficar imposto até o fim do mundo. No lugar deles, queremos rezar o ato de contrissão. Arrependo-me de todos os pecados da minha vida. Arrependo-me mil bilhões de vezes. Misericórdia, meu Deus, por meio de vossa Mãe Santíssima e de São José. Misericórdia. Misericórdia para cada pecador e agonizante até o fim do mundo. Bilhões de vezes oferecemos ao Pai Celestial o preciosíssimo sangue e as lágrimas de sangue da Mãe de Jesus. Com as dores e lágrimas de São José, para cada pecador e agonizante até o fim do mundo. Cobrindo-os com o escapulário cinza da paz. Para que o maligno não tenha poder sobre eles. Senhor, salvai-os. Sacratíssimos corações unidos de Jesus, Maria e José. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Conexos e Pai Celestial Manda do céu a todos nós o raio da tua luz, o raio de luz. Luz, feia de cima, invade os nossos corações, sem a tua força nada, nada existe no homem. Lava o que é impuro, aquece o que é frio, eleva o que é caído, eleva o que é caído. Vem, ó Santo Espírito, Manda do céu a todos nós o raio da tua luz, o raio de luz. Doa a todos os teus fiéis que confiam sempre em ti, os teus santos dons. Doa a virtude vivendo, doa a morte santa, doa a alegria eterna, doa a alegria eterna. Vem, ó Santo Espírito, Manda do céu a todos nós o raio da tua luz, o raio de luz. Jacareí, 7 de fevereiro de 2015, 24º aniversário das aparições de Jacareí. Mensagem de Deus Pai. Meus amados filhos, eu, vosso Pai, alegro-me novamente por estar convosco, hoje, neste dia tão belo para vós e para mim, do aniversário da primeira aparição da minha filha de Letíssima, Maria, no meio de vós aqui, no longínquo ano de 1991, ao nosso predileto filho Marcos. Sim, naquele dia 7 de fevereiro, eu derramei grande misericórdia sobre toda a terra, eu derramei meu grande amor sobre toda a terra e favoreci toda a terra com a minha graça, com a minha bondade. Ao enviar Maria para o meio de vós, eu verdadeiramente vos dei a maior de todas as graças que podia vos dar, a mãe do meu próprio filho, para vos guiar no caminho da perfeição e da santidade e para ensinar-vos o que me agrada, ensinar-vos o modo perfeito de me amartes, ensinar-vos o modo perfeito de ser de santos. Derramei toda a minha misericórdia e, através das aparições da Virgem Maria aqui, minha filha amadíssima e mãe do meu filho, eu revelei ao mundo inteiro o quanto eu vos amo e o quanto eu sou o Pai de amor. Eu sou o Pai de amor e, por isso, enviei aqui a mãe do meu filho para vos arrancar das garras de Satanás, para vos tirar do caminho do inferno onde estáveis e para vos conduzir todos os dias pela estrada da paz, da oração que vos conduzirá à vossa salvação eterna. Quantos de vós, eu pensei, estariam fatalmente condenados se eu não tivesse enviado Maria aqui? Sim, neste ato, eu fui e tenho sido um Pai de amor para todos vós. A ninguém tenho negado as minhas graças aqui, se me perdem com amor, confiança e com a humildade que eu desejo, ou seja, nunca vindo diretamente a mim, mas vindo a mim por Maria, porque só ela pode me tornar propício a vós e só ela é a advogada que pode alcançar de mim para vós a misericórdia e a salvação e mudar a minha justiça em perdão e vida eterna para vós. Se vierdes a mim por ela, nada, nada vos negarei. Eu sou um Pai de amor, que durante todos estes anos que Maria está aqui, não se cansa de vos mostrar o meu grande amor. Por meio dela e das mensagens dela, de quantas ciladas do meu inimigo infernal eu vos tenho arrancado, de quantas tramas diabólicas não vos libertei aqui através de Maria, de quantos males do corpo e da alma eu não vos libertei aqui através de Maria. Quanta graça, quanta luz nas vossas almas eu não derramei através das mensagens de Maria. Quanta graça, quanta luz nas vossas almas eu não derramei através das mensagens de Maria. Por meio de tudo que ela tem feito aqui, eu vos tenho mostrado que sou o vosso Pai de amor. Dei-vos aqui uma fonte para aliviar o vosso sofrimento e curar o vosso corpo e a vossa alma. Dei-vos a fonte do meu Filho Jesus, a fonte do meu servo José. Vos dei as medalhas para proteger o vosso corpo e a vossa alma de toda a investida de Satanás e para manter-vos sempre cobertos pelo manto de Maria e pelas minhas mãos. Dei-vos aqui tantos sinais claros e evidentes que eu sou um Deus vivo, cheio de amor e que a ninguém vim condenar, mas salvar. Aos pecadores arrependidos, perdão sempre e só condeno os obstinados. Por isso, meus filhos, convertei-vos e não endureçais o vosso coração como aquele povo que no deserto se voltava contra mim e o meu servo Moisés, repelindo as ordens e leis que eu lhes dava pela boca do meu servo. Não sejais como aquele povo que recalcitrava contra o meu amor, mas antes, meus filhos, sede como o povo bendito de Nínive que se arrependeu e fez penitência ao receber a minha mensagem através do profeta que enviei. Não sejais como o povo de Sodoma, Cujo coração era tão endurecido que eu não pude salvar. Não olheis para Sodoma, não olheis para o mundo, para os seus pecados como a mulher de Ló, sentindo vontade de voltar para lá. Ou então sereis castigados pela minha justiça e morrereis eternamente como ela. Olhai antes para mim, para mim que vos amo tanto, que sou o vosso Pai de amor, e estou disposto a vos perdoar setenta vezes sete por dia, se verdadeiramente tiver descontrição dos vossos pecados e desejo de não nos fazer mais mal, de não fazer mais pecado para não me magoar. Eu revelei e tenho meu grande amor ao mundo, enviando Maria aqui, para mostrar-vos na bondade dela, na ternura dela, no carinho dela, na suavidade dela, o meu amor, o meu carinho, a minha suavidade. Sim, porque Maria foi criada por mim. Fui eu que a formei e que a preparei, semelhante a mim, em tudo, exceto na natureza divina, mas idêntica a mim, no amor, na misericórdia e na bondade. E na bondade dela, podeis sentir, no carinho dela, podeis sentir o meu carinho. No amor dela, podeis experimentar o meu. Na bondade dela, podeis sentir a minha bondade. No olhar e no sorriso dela, podeis ver os meus. Então, meus filhos, vinde a Maria, que ela vos trará o meu filho Jesus e ele vos trará a mim. Então, quando nós dois nos encontrarmos, eu e tu, meu filho, tu que me escutas agora, eu e vós, meus filhos, o inimigo não vos poderá mais bloquear o caminho, não poderá mais impedir o influxo poderosíssimo das minhas graças em vós. Vinde a mim por Maria, e nunca vos rejeitarei. Antes, vos abraçarei fortemente. Colocarei a sandália da minha graça nos vossos pés, a túnica da minha bondade, pureza e amor em vossas almas. Vos colocarei o anel da minha predileção e juntos seraremos. E grande será a vossa felicidade comigo. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque este mundo já chegou a tocar o fundo do seu pecado, da sua perdição, da sua rebelião contra mim. Já ultrapassou todos os limites da violência, da impureza, das guerras, da falsidade, da calúnia, da mentira, da desonestidade e da maldade. E é por isso, e é por isso, que em breve eu me levantarei do meu trono, para dar ambasta a tudo. E quando isso acontecer, a terra estremecerá com uma força muito maior que a de cinquenta terremotos juntos. E mesmo o céu fugirá da minha face irada, quando eu manifestar o meu poder, para pôr um freio a tantos crimes e pecados, que todos os dias contemplem lágrimas, vendo os meus filhos destruindo-se a si mesmos, e lançando-se a si mesmos nas mãos de Satanás, para que ele faça deles o que quiser. Por isso, eu virei para pôr um fim ao pecado, virei para pôr um fim à maldade, e finalmente o rebelde, aquele que se voltou a mim desde o princípio, será alijado nas chamas eternas, juntamente com todos os seus seguidores. A terra ficará limpa, pura, e um tempo de felicidade, que nunca conhecestes, vos será dado por mim. Ó sim, um céu velhíssimo vereis, uma terra nova desfrutareis, e gozareis, e na vossa boca, que durante tanto tempo, tantos anos da vossa boca, de onde só saíram lamentos, gemidos de dor, neste tempo da tribulação, na vossa boca, eu porei, eu porei um cântico novo, e vós me glorificareis com toda a terra, enfim, liberta do poder das trevas. Adiantai a vossa conversão, porque eu estou às portas, enquanto permaneço aqui, o meu amor é oferecido a vós mil vezes por dia, aceitai, para que tenhais a vida eterna em mim. A todos hoje, eu abençoo com grande amor, por meio da minha filha Maria Santíssima, que é vossa Rainha, e que é meu encanto, minha alegria, e que é verdadeiramente meu sorriso para vós. Amém. 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 Num dia sete, mês de fevereiro, Maria aparece em chão brasileiro. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Com vestido cinza veio lá do céu, pedi penitência e a volta a Deus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Foi ao jovem Marcos que ela apareceu, trazendo nos lábios mensagens do céu. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Então pergunto-lhe que nome era o seu, e a Virgem lhe disse que era do céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Venho lá no monte, pedi convenção, jejum, penitência, paz e oração. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. É um rosto tão belo, arrebatador, que ao jovem Marcos, estázinho de amor. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E passar as contas de luz em suas mãos. Desfia, ao Rosário, sua doce oração. Amém, amém, amém Maria, amém, amém, amém Maria. Diz ela, meus filhos, rezem o rosário, é o seu apelo, convite diário. Amém, amém, amém Maria, amém, amém, amém Maria. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Amém, amém, amém Maria, amém, amém, amém Maria. A Virgem Maria, nova graça atrás, a Santa Medalha, Medalha da Paz. Amém, 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 amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém. Amém, carilhão! Amém, amém! Amém, carilhão! O céu e o inferno ao mar nos mostrou Fugir do pecado a nosso demor Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Maria A nós pecadores de seu lado o céu Salvai nossas almas, Mãe terna de Deus Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Maria Meus queridos ouvintes, terminamos a nossa setena da Rainha Mensageira da Paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Até a próxima, se Deus quiser Salve Maria, Rainha Mensageira da Paz Viva a nossa Mãe Nas aparições de Jacarei Amém Viva a Rainha Mensageira da Paz Amém Amém Obrigada, amigos, por vocês terem rezado comigo esta setena, né Que se encerra agora Muito obrigada mesmo Um abraço fraterno para todos vocês E até uma próxima, se Deus quiser Tchau, gente